Nós vamos mostrar para vocês a maior coleção do mundo de Beetle, de Kaffer, de Biro e de Fuscas do mundo. Fuscas, última edição. É da minha coleção, Camilo Cristóforo. São 28 exemplares do México, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha e as últimas edições Brasil. Vamos lá? Esses são os 53 Splits. Carros raríssimos hoje os alemães. Os com vidrinho pequeno atrás, que vocês não estão vendo o vidrinho agora. Esse é um inglês, com volante do outro lado. Esse é uma versão da Alemanha feita para os Estados Unidos, conversível, é o único da América do Sul. Esse é um oval alemão, 1955. Esse é um alemão, 1959. Esse é um alemão montado no Brasil, 1960. Todas as peças dele são made in Germany. Esse é um campeão, conversível, único do Brasil. 61 alemão, made in Germany. Um conversível, 63. Esse aqui é mais para a coleção, por ser uma raridade. Um 64 único dono. Aqui, olha. É um nacional único dono. Esse é o famoso Kornowagen. Esse é o famoso Kornowagen. Esse é... Hoje existem cinco exemplares desse nesse estado no Brasil. Com teto solar de fábrica. Esse é o famoso pé de boi. O pé de boi. Ele é um carro que foi feito básico em 65 pela Volkswagen. Básico, básico, básico. Esse é o único 57 com teto solar de fábrica no Brasil, made in Germany. Esse carro é um espetáculo. Esse é o único exemplar do Brasil, 69, com teto solar de fábrica. Ó, teto solar de fábrica. Levantar as antenas. Esse é um 71 made in Germany. Um vermelho Borel. Vermelho Borel. Esse é o único standard no Brasil, made in Germany. Esse era a família Paulo Goulart, da Dacon. Um 1303 S2.0. Carro maravilhoso. Único exemplar no Brasil. Esse é uma edição limitada de 133 carros no Brasil, que chama-se Série Prata. Somente 133 carros. Esse é um puro-sangue. Made in Germany, GSR. Teto de fábrica, volante motolita, som becker e bancos em couro. Olha esse carro. Esse é a edição limitada no Brasil do famoso Bisorão. Que não tem também mais esse estado um carro desse, nem sonho. Esse é o meu xodó, feito por mim. Se vocês puderem olhar. Não perde nada para carro nenhum do mundo. Dá uma mostrada aqui, que é para mostrar o carro. Esta é uma última edição. Última edição 86.0 km. 850 barra 65.0 km. Última série no Brasil. Esses são os Super Beatles. Os últimos do mundo fabricados na Alemanha. Super Beatles conversíveis. Com injeção eletrônica e ar-condicionado de fábrica. Super Beatles. Aí voltamos a falar no série, no que voltou no Brasil. Que é o série ouro, o último do Itamar. Que hoje não existe, que é o vermelho Dakar. Que é esse aqui. As pessoas gostam de abaixar a antena, mas eu gosto de levantar. Olha aí. Esse só tem 15 exemplares no Brasil. É um mexicano. 2004. Zero quilômetro. Último besouro do planeta. E este é um... Beetle Black Turbo Loud Edition. Existam 600 unidades fabricadas para os Estados Unidos. O único exemplar fora dos Estados Unidos da América está aqui. É uma edição limitada de 600 unidades. Eu queria agora que vocês acompanhassem por trás dos carros e dessem uma olhadinha. Vamos lá. Abraço. O 96, 79 conversível Super Beetle, Super Beetle 79, Super Beetle 79, última edição 860 km, última edição 860, o famoso Besourão, o GSR, que é uma edição limitada na Alemanha. Um Série Prata, um 1303S Made in Germany, um Standard 72, único exemplar no Brasil, um Luxo 71, único exemplar hoje conhecido, o único exemplar do Brasil 1302, único com teto solar de fábrica, o pé de boi, o Kornowagen, um 64, único dono, peça raríssima, os conversíveis alemães 63, 61, o 60 que é montado no Brasil, mas todas as peças são alemães, um 59 alemão, um 55 alemão, esse é o único exemplar na América do Sul, um inglês e os dois que eu falei para vocês, os splits famosos. Os raríssimos, os raríssimos splits. Vem olhar aqui da frente, para vocês terem uma noção aqui, olha isso aqui. Se puder pegar a cena, é maravilhoso, são 28 exemplares únicos, a maior coleção do planeta, Volkswagen Beatles, Kaffer, Birol e Fusca, as últimas edições. Dia 20 de janeiro é o dia nacional do Fusca, nós queremos também homenagear a esses nossos bebês aqui, parabéns a eles. Continua com as imagens aí.